Vamos lá galera, segunda parte do vídeo aí ó Deu uma editada agora, mas ó, voltamos com neblina no negócio A neblina nervosa que tá nesse negócio, é louco, bicho Fui o caminhãozão aí, tremeu tudo agora A neblina que tá nesse vídeo Caramba, tá no meio das montanhas, montanha é dura, velho Montanha é assim mesmo É frio, faz venta pra caralho, neva pra caramba E vamo que vamo A Gascô ainda não tá no volante aí, ó, no piloto Aí ó, 8% de declinação C.A. aqui Já sabe onde que a gente vai, né? Pra caixão Não, caixão Aqui é caixinha, né? Olha aí, mano, cê é louco, mano Essa carreira tá inside de mim Não sobra nada ali Esse caminhãozão nervoso nas curvas aqui, velho Cuidado, muita atenção Tá dando até enjoo de gravar esse negócio aqui já Ficou olhando aqui, focando e escutando E aí, galera, vamo lá Música triste aí, ó, quem tá no bag Perigo, velho Perigo, mano, cadê o alerta, caramba Nossa, tá nervoso, hein, mano Tá vendo a área, ó Tá bom, gente, o negócio Tá chegando Tá chegando, vai chegando, vem, tá limplindo, ó E aí, galera, ó É agora, aqui de lá, né? Só sei do banco E aí, galera, aqui, mano É com que eu pato a cabeça aqui A gente não acha que você vai na hora Aí, não, aí não pode Ai, cara, velho Aí, acabou na nebrina aqui Tá acabando, tô descendo a baixada Acabou de descer do morro Ravela do Morro do Rio de Janeiro Caralho, tô gravando as árvores aqui já Ah, aqui, ó Aqui, achamos por causa da neblina aqui, ó Por que que tá fazendo a neblina A chaminé que tá saindo aí, ó A chaminé? O que será isso aí? É fábrica de... Ah, olha o cemitério, ó Acho que é fábrica de cemitério Fábrica de cemitério Olha os negócios, os caixão lá Tumbo 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 aí, ó, radarzinho Sacinho Ai, ó, já é massa Que legalzinho, massa Sacado Hã? Sacado Certo, não sei lá Graças a Deus, né? Que fruta né Que tem de uma garganta lá E um pulo É um bem lindo Não come Bom, galera Agora chegou o 20 de fio Faloizar o station Station Estamos de semáforo Paramos de semáforo Estamos de semáforo Olha os carrinhos ali, ó Pessoal, deslamento E tá frio Tá frio Para caralho, meu irmão Olha, a gente tá filmando no iPhone, velho O iPhone tem uma câmera boa, mano É nóis, ó 3 de 5 Nessa época aqui a gente tem que usar isso aqui, ó Expositório Esse aqui, ó Fial no seu nariz Porque tá foda, velho Expositório aqui tem que usar todo dia Tá osso Aqui, ó Cafézinho bom aqui, ó Do Japão Esse café aqui é show, hein, cara Eu tomo viciado nele Acho que os brasileiros aí também Devem ser viciados Cadastro todos esses negócios de iogurte aqui, ó Coisa de São Paulino Caralho, tá me dando fome, velho Olha lá, olha o Osval, olha lá Chama a polícia, eu tô falando no telefone aí, ó Não pode Vai que embora, hein Olha os trânsitos, o trânsito Ó, já tem 5 mil de gravação Vamos editar agora Vai passar o Camão do Palmeiras Foi Vamos lá, desligar